Olá, pessoal! Eu sou a Anri Soares e temos um encontro no próximo domingo para falar sobre como atuam os protetores de animais independentes. O programa Em Movimento traz assuntos importantes no bate-papo com a atriz e ativista Alexa Deschamps. Estela Maciel vai falar sobre como transportar seu pet no avião, no ônibus ou qualquer outro meio de transporte. E no quadro Saúde e Movimento, a gente vai falar sobre as doenças endêmicas que afetam os animais no estado do Rio. Assista! É todo domingo às 9h na Band.